E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora o download das armas de alguns personagens do anime OniPice Vou postar separadamente para vocês poderem estar utilizando de qualquer forma aí, para quem quiser ela separadamente Vou começar aqui pela espada bastão do personagem Whitebeard Aquele personagem fortão, que ele usa esta espada bastão Quem quiser somente ela separadamente, que está muito louca Que foi postada pelo site Knights, que é o nome do canal dele, que eu vou deixar aí na descrição Vocês podem estar entrando aí no link do blog, onde também vai ter as skins E abaixo da skin do Whitebeard vai ter essa espada aqui Uma espada bastão, um facão Que é o Kuandau, se eu não me engano, o nome Está muito bacana Vai estar no lugar da espada Knife Se vocês quiserem trocar ela, ou colocar no lugar do Bat ou do Taco de Gol Vocês ficam à vontade, vocês podem renomear o nome dela e mudar Como todas as outras armas, né? Independente do que vocês forem fazer Está muito bacana E a segunda arma aqui que eu vou estar postando para vocês É a espada, novas espadas do personagem Zoro Que foi me enviada pelo senhor LockerGames Que eu vou deixar aí também na descrição o link Para vocês poderem estar conhecendo O LockerGames me enviou as espadas Ele disse que eu poderia estar editando Então eu vou demonstrar aqui Esse daqui, só para demonstrar antes no skin seletor Quem é o personagem, o dono Quando vocês forem procurar Vai estar por aqui Esse daqui, esse daqui do bigode Que vai estar Essa espada aqui, abaixo dele Vocês vão encontrar Está vendo que bacana? Quando vocês encontrarem esse skin Essa espada vai estar separada O download Para quem quiser Está bacaninha Certo? E as espadas de Zoro Que é esse outro personagem aqui Deixa eu ver se eu encontro aqui Tem aqui o skin de Zoro E eu vou postar separadamente As espadas de Zoro E vamos começar aqui Pela vermelhinha O senhor LockerGames Havia me postado uma espada branca Ele disse que eu poderia estar Editando essa espada Então transformei ela nas três espadas A branca A preta E esta vermelha aqui Que eu coloquei aí a textura Bacaninha na espada Repare que elas vão substituir Que ele colocou E eu deixei aqui O Windydle Está vendo? O Whiteydydle Que é o Long Whiteydydle Que já é a espada branca Também está muito bacana Eu editei todas elas Só deu uma melhoradinha na textura para ele Mas os cards são dele mesmo Está bacana Ele falou que eu podia estar editando A espada branca E a outra Tudo aqui nos Difts E a preta A versão preta da espada Cabo preto Também está bacana Olha que legal As três espadas de Zoro Que vocês estarem utilizando Ficou muito bacana Olha o jeito que ele bate Pode até deixar no Gundy Do mesmo Porque olha o esquema Que ele bate Fica bacana Tem um outro skin aqui de Zoro Que eu também postei O dele mais novo Essa daqui é a versão Do timeskip lá Aqui ó As versões Tem até ele com as espadas Aqui ó Mas a minha ficou bem melhor Se vocês quiserem colocar Essas espadas de Zoro Também no lugar da Katana Ou qualquer outra arma É só renomear o nome delas Se vocês souberem os nomes De outras armas Se quiser colocar no lugar É só renomear A branca ó A vermelha Ficou bacana aí A minha vermelha Tá bem mais parecida Do que a do jogo mesmo É isso aí galera Beleza? Então Fui